O vice-presidente do TRE no Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, se reuniu com juízes e chefes de cartórios das 105 zonas eleitorais existentes no Estado. Foi o terceiro encontro desde quando o desembargador assumiu o cargo de corregedor regional eleitoral, mas o primeiro desde que foram confirmadas mudanças no pleito deste ano. A exemplo das datas das eleições municipais, que foram transferidas de outubro para novembro, com o primeiro turno previsto para o dia 15 e o segundo turno, aonde existir a necessidade, deve acontecer no dia 29 de novembro. Recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral também confirmou que o sistema biométrico foi suspenso para esta eleição de 2020. O objetivo desta reunião com juízes e chefes de cartórios é para que tenhamos uma discussão de todos os temas que eram objeto do pleito do dia 15 de novembro, e que tanto o juiz quanto o chefe de zona, as dúvidas que tenham, comecem a dirimir-se. Algumas mudanças já estão previstas dentro do processo eleitoral deste ano, por conta da pandemia provocada pelo novo coronavírus. A exemplo da não utilização da biometria e também das convenções partidárias. Uma das novidades será o não uso da biometria, mas no mais a urna eletrônica será utilizada. Então nós não vamos mais voltar a votar em cédula de papel e contar, não. É só a biometria para evitar o contágio. O desembargador confirmou que no dia 14 de agosto haverá um novo encontro, dessa vez nacional, com autoridades, e que até a realização das eleições municipais, várias reuniões devem acontecer, com o objetivo de preparar o pleito da forma mais segura, com a colaboração de todos os agentes, juízes, mesários, partidos, candidatos e eleitores. Essa será a primeira, de forma específica, tratando de todos os temas relacionados com a nossa eleição. Mas nós teremos ainda mais ou menos duas, três reuniões com os juízes. E é claro, a videoconferência que será para o treinamento deles.